Oi amigos, tá de volta com mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é muito, 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 muito legal Por quê? É muito legal, qual que é o vídeo de hoje? Nós vamos raspar a cabelança do Joseph Raspar a máquina, né? Raspar não Raspar? Raspar é quando raspa no... Vamos raspar? Assim? Não sei, eu não vou raspar não Vai E eu vou colocar no pente que eu quiser Ai, eu vou e raspar sua sobrancelha Mas enfim, gente, vamos raspar a cabelança do Joseph Passar a máquina Passar a máquina, deixar assim, desse tamanho aqui, tá vendo? Nossa, vai todo dia uma coisa nova que ele inventa, juro Eu não queria fazer esse vídeo Ele virou e falou Não, eu quero raspar Faz um vídeo, faz um vídeo É, porque ele já enjoou esse, sabe? Rosa, quem não tá dando... Não combina mais com mim Agora você acredita que não combina mais com você ou você vai querer daqui dois meses fazer de novo? Eu vou querer Mas enfim, gente O vídeo vai ser esse Eu espero que vocês gostem Deixa muito like aí Regaça o dedo no like Se inscreve no canal, gente Tá rumo a 11 milhões Então vai, se inscreve Compartilha com todo mundo Pra todo mundo se inscrever Ativa o sininho Se abre todo santo dia Sete horas da noite Não tá ativo sempre pra vocês Não perdem nenhuma notificação de vídeo Segue no Instagram Tá aparecendo aqui em cima E comenta aqui desde vídeo Gente, hoje é um domingo Que a gente tá só dentro do quarto Assistindo série Que inclusive é quando esse vídeo vai sair pra vocês Então vai ser um vlogzinho bem rapidão Só que Joseph, vamos descer lá pra baixo Pra cortar seu cabelo lá embaixo Pra sujar lá embaixo Nossa Que isso Vamos assistir Então tá, então Então deixa eu pegar a máquina aqui Não tem o que? Ai, você falou que tem um pente, ui Tem um pente aqui, Joseph Tem um pente aqui, Joseph Aqui, ó Você pode perceber que quando você Ó, tá no 3 Tá vendo? Você colocou no... Oi, ó 59 Quanto mais pra cima você colocar Mais distante da raiz do cabelo fica A gente vai começar então no 5 Pode ser? Não 3 Não, começou no 5 Amor, 5 vai ficar aqui, ó Começa Depois se ficou ruim Vai pro 3 Porque se começar no 3 Se ficar ruim Sem palavrão Então vamos descer então Bora Joseph falou que vai trocar de roupa Porque não quer sujar Aquele tal Então Precisa trocar de roupa Eu também depois vou tomar um banho Por isso que eu tô indo com essa Vai virar Tudo Nossa, gente Juro Vai lá, besta Vai lá comer besteira Vai Eu Deixa eu fazer aqui fora Que aí a gente surge aqui fora E tá tudo certo Sabe? Só que eu tenho que ver Eu vou posicionar essa câmera Não tem lugar pra posicionar a câmera Tem que pedir pra ele segurar Por que a gente inventa essas modas, né, grupo? Eu não sei pra que a gente inventa essas modas Joseph Vê se você dá a conta de segurar Enquanto eu corto Mas vamos fazer ali fora, né? Vamos lá Ó, tá te dando carbono já Só se você vai ter sentado naquele negócio, tá? Faz papada Não, não faz papada não, tá doido Só porque a sua não aparece, né? Que você tem barba Calma, vou resolver os problemas aqui, ó Vamos deixar Espera Nossa Meu pai do céu Você vai devagar Deixa eu subir aqui Não tem como você sentar, não É, eu sentar, ué Não, não tem como, não Eu tenho que ver de cima Vai devagar Tá bom Tá nos... Ó Ó, se fazer merda Você tá fudida, né? Não, tá aqui, ó Aqui tá sete, Joseph Tem que ser no cinco, ó Não Amor, tá no três Cinco, então Vai, vira Cuidado, eu não... Tá certo? Dereck Meu Deus E agora? Não, pô, aí você pode Você tá aí Mas por que, né? Esse vídeo não vai rolar não, viu, velho Olha aqui, mano Olha aqui Eu tô chorando de tanto rindo aí É a sete, amor É a sete Mas tem que ficar aqui agora Tá indo Ai, ai, ai Pega o meu celular E eu vou mostrar pra galera Aqui, ó Aqui foi com a cinco, ó Tá vendo? Tá tipo um... Um furo aqui Nessa parte aqui, ó É que é a cinco Aí aqui já foi com a sete Então nós vamos seguir com a sete, ó Que é o certo de ser feito Voltamos, gente Agora bora Vai devagar Tu deve ter puxado o cabelo Não, não Tô puxando o cabelo Não Tô indo devagar Agora Mais devagar que isso aqui Nossa, eu não recordava Que era tão chato assim Cortar cabelo Acho que a sete tá pouco, viu? Não tá cortando nada Não tá cortando nada, amor A sete Batei a máquina, né, amor? Máquina ruim, velho Juro Nossa, a mãe do bem tá cortando Porque tá ruim, viu? O que? O cabelo A cor Quer que eu te ajudo? Não Tá cortando certo, hein? Tá saindo Quase ruim Tá Ah, amor Tá demorando demais Passa aqui logo Meu filho É a máquina que é ruim, hein? Então eu faço o quê? Cuidado pra você ser duas horas Essa máquina aqui é pra fazer barba Não é pra cortar cabelo Pra dar um jeito só onde tá a voz Não, porque a raiz também tá um pouco loira Não, mas a gente se deu pra não resolver Parabéns, amorzinho da minha vida Acabou a bateria Acabou a bateria Eu vou ligar pro Gustavo Gustavo Gustavo, atende vídeo aí, rapidão O que você quer matar? A Virgínia tá cortando meu cabelo Com a máquina aqui Acabou a bateria Cadê a máquina aqui? Ah, peraí aqui, ó, quer ver Não, mas não comprei mais de corta cabelo, não De barba Hum Quer te cortar a mesma coisa, não? Não Isso é, o que você vê? Isso é Isso é, Felipe, não tem como a gente entrar Não, burro Tem que ser uma máquina de cortar cabelo Cadê o carregador dessa daqui? Carregador dessa daqui E cadê o carregador dessa? E dessa tá aqui dentro Eu tenho que até abrir pra qualquer coisa Dessa, carregador dessa aqui É, cara, essa aí você sumiu, Larga Sumiu o carregador dessa? Não, não, dessa aqui é um fininho Voltou Só que tá bem ruim, amor Bateria pode acabar a qualquer momento Acabou Não, já começou a fazer Tem que arrumar uma ainda Mara, ele se acordou Zé, estamos sem máquina aqui, né, Maria? O pessoal foi tentar comprar, achar uma máquina E hoje, nosso domingo, vai se resumir em quê? Gustavo trouxe isso, gente Pra cortar barba Pra cortar o cabelo do Zé Felipe Juro Olha isso, gente Não, parece que é brincadeira umas coisas dessas Não é, Maria? Iti Calma, calma não Parece que o balão não se não sabe o que vai acontecer Vai estourar e você vai ficar traumatizada Galera, ó Deu certo, compraram outra máquina Não, deu certo sim, vamos ver, né? Não, compraram outra máquina pra cortar O Tita tá ali escutando O macete Não, agora é uma máquina de cortar cabelo mesmo Agora deu certo, Júlio Vai, que metrônio Mas tá bem errado, Zé? Errado o quê? Tem um print, tipo assim, ó Música triste Não, fica triste Ah, vai ficar bom Igual quando foi pro gramado Agora foi rápido, amor É, porque essa máquina é boa A Maria Alice não vai entender nada Acabou de ver o pai com o cabelo rosa? Deixa eu ver Deixa eu dar uma para aqui do lado, aqui, ó Acabou de passar a máquina dele Não, eu tô fazendo assim pra ver se tem algum lugar que precisa cortar mais Não Não, de passar a máquina pra ficar certinho, entendeu? Gente, no final das contas, deu certo Nossa, deixa eu mostrar o motor de cabelo que tem aqui Tá certo, Júlio Tá certo, amor Ai Tá não, pera aí Tá bom Só pra você virar pra mim aqui agora Vou cortar, uai, de jeito Tá bom, ó Foi dar certinho É isso aí, ó Olha isso, gente Olha o tanto de cabelo Eu tô coçando demais, amor Então vamos lá, então Será que a Maria vai me ver com isso? Ah, eu acho que vai Mãe do, por que ele fica arrumando essas confusões pra vida dele, gente? Olha, papai Cadê a pirulita? Olha lá Ah, a pirulita foi dar uma volta no condomínio O negócio lá é boa, a máquina Olha o cara falou que você encontrava em Goiânia É o Jumento É o Gustavo que falou isso, gente Você encontrava? Pode voltar a música no meu cliente Máquina só lá em Goiânia Mas enfim Eu espero que você tenha gostado desse vlog Tem um macete que tava escutando Depende, depende Nossa, bem, juro Ai, meu Deus do céu Ficou bom, velho Ficou hoje, ó Nossa, uma calcinha bem ali no fundo Mas enfim, gente É isso Quase deu errado, mas deu certo Demorou muito tempo Não vou fazer não, mas Desse tamanho, se pintasse um loirinho Ah, não Não, tô indo embora Gente, é isso Espero que vocês tenham gostado do vlog Se tiver gostado, deixa muito like Se inscreve no canal A gente não tomou uns milhões Talvez, se inscreve com a participação de todo mundo Ativa o sininho Seja vídeo todos os dias e sete horas da noite Segue no Instagram Comenta aqui 10 de vídeo Beijo Tchau Tchau